Bom dia família Salve família, começando mais um vlog aqui, acho que pela primeira vez um vlog no Ferriboot né Iniciando aqui, 6 da manhã, a gente tá indo agora em direção a Ilhéus, certo? Pro jogo lá, Barcelona e Vitória Ilhéus, cidade de Jorge Amado, cidade também do meu coroa, mandar um abraço aí pra ele E cidade também da torcida Vitória Amado, vamos lá pra registrar essa galera aí que eu já conheço Conheço alguns integrantes né, já de algum tempo, sempre tão aparecendo no vlog Mas nunca tive oportunidade pra um jogo lá, afinal Vitória jogou lá em 2000 e... Nem lembro quanto foi, acho que foi em 2015, 2014, sei lá Enfim, uma cara de sono, na época eu acordei 3 e meia E curtam aí o vlogzão, deixe seu like, seu comentário e vamos que vamos, tamo junto Parei aqui em Tuberá, metade do caminho até Ilhéus, 150km a gente já rodou, falta mais 150km mais ou menos Muita chuva lá por Ilhéus e o pessoal tá me mandando os vídeos aí Mas a gente vai devagarzinho, o jogo é amanhã só Se precisar parar, dormir em algum lugar A gente ajeita aí e amanhã vai sem pressa Demorou? Vamos que vamos, vamos continuar a viagem aí Agradecer velho, agradecer aqui ó, se esse tanque está cheio Vou agradecer a galera da Vitória Amado que fortaleceu aí Falou, não, vem pra cá que a gente vai fortalecer E a galera chegou aí E vou gravar com a galera, o pessoal aí de Ilhéus que já conheço aí Meu parceiro Gabriel Rosário, Léo Cabral também E conhecer o restante da galera, beleza? Vamos que vamos, que ainda tem estrada pela frente Vamos nessa A revista do Vitória chegando aí ó A galera na expectativa Bora Vitória Vamos na porta do hotel aqui, recepcionando Vitória Certo, o ônibus chegou agora A gente não sabe se os jogadores vão vir aqui A viagem realmente é muito cansativa pra cá Mas vamos aguardar aí Criançada aí, tem umas duas, três crianças esperando aí Tirar a foto, registrar esse momento Vamos que vamos Wagner e Leonardo, vindo falar com a galera aí ó Boa, você é de verdade Demorou, mas chegão Agora fica aqui do lado Demais velho Vem cá, abre aí Basta de respeito a vocês É de verdade Vale a pena Vale a pena Vai ver meu pai Pô, sorte Vai me morrer Descanso Ah, Zé Hugo autrografando aí a camisa de Brenninho Show de bola Ah, Dudives Dudives, grita Dudives 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 É, Brenninho Ah, Dudives Isso Aí ó Tira lá, tira lá E aí Brenninho Pegou o autógrafo de quem? Aqui em cima de Dudu Dudu E Zé Hugo E Zé Hugo Essa camisa sua tá valiosa Viu? Tirou foto também? Só faltou o Zeca Zeca disse que ia vir aqui Vamos ver se Vamos esperar ver se ele aparece Tá? Viu o porrete? E aí? Pessoal já chegando aqui Chuva tá este ano O jogo foi cancelado Voltou Cancelou Voltou Mas vamos que vamos Tudo como o homem lá de cima quer É isso aí Brenninho tá feliz Muitos autógrafos ontem É E o placar vai ser quanto? Diga aqui Olha na câmera Hoje é 2 a 0 2 a 0 Vai ser gol de quem? Vai ser de Osvaldo E Yuri Castilho Ah O parceiro veio de Salvador O parceiro não mora aqui Todo mundo representando aí hoje Confiante? Confiante Vitória e Barcelona É Hoje o Vitória ganha acho que 1 a 0 hoje De novo pra manter a média é 1 a 0 Todos jogam 1 a 0 Hoje vai ser 2 a 0 Gol de quem? Sabe não? Osvaldo E Caio Dantas E você Camiliano? Deixa aqui um placar 2 a 0 também Zé Hugo E Osvaldo Todo mundo 2 a 0 Confiante Vamos que vamos Caralho Força de água da porra Pra entrar no estádio aí Barril Mas vamos que vamos Boa noite Paredão e a porra aí O estacionamento tá diferente Tamo junto Caravana na cena Torcida arrasta na cena Rapaziada aí Rapaziada aí ó O time entrando em campo Beleza rapaz? Manda um salve no vídeo aqui Salve, salve Vamos que vamos Rapaziada de Nilesa aí Na chuva sempre Tamo junto Tamo junto Primeira vez no estádio Mário Pessoa É uma curiosidade Meu pai daqui Às vezes Quando eu vinha Pra Léus Passava aqui na frente Eu ficava Curioso pra conhecer o estádio A última vez que o Vitória Jogou aqui foi em 2015 Eu ainda não ia muito Pra jogo fora E aí hoje Mais um estádio pra conta Mário Pessoa Em Léus Tamo junto Já enchendo os balões aqui E aí Breninho Mostra o balão aqui No vídeo aqui ó E tamo junto Galera de Itabuna Também representando aí ó Aqui ó Leões de Itabuna Tamo junto galera Tamo junto Galera mostra a camisa aí Leões de Itabuna Bora embora Vamos Já tem estrela e o pet Já na camisa aí Vamos ganhar nego 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 E vai pra cima Vai pra cima o leão Quero que o time é campeão Somos nossos guerreiros Cantamos o jogo inteiro O time já entrou em campo aí O refletor Os danos de frente pra cá Eu vou roubar Eu vou roubar Você pro time que sou fã Eu vou levar Batros e bandeiras Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar naquivocada pra sentir mais emoção Porque é meu time, volta pra fuder E o nome dele só você se vou dizer Vitória! E vamos, 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 vamos É com você que eu canto até o final E vamos, vamos, vacilou, levou O asfalto é matador Bola rolando aqui no Mário Pessoa, viu família? Vamos que vamos, amém E vamos, 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 vamos Boa chance na vitória aí Um minuto de jogo Vamos ganhar, levou Vamos ganhar, levou Vamos ganhar, levou Isso Vai, vai Boa chance na vitória 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 Você pro meu leão, com muita emoção eu vou, eu vou Se me chamar, se me chamar eu vou Eu vou pro Barão, você pro meu leão Com muita emoção eu vou, eu vou Se me chamar, minha vitória, minha querida Abote meu leão, com força de onde vem, essa torcida E onde virá Uou, me para o meu amor Uou, você vai meu amor Uou, me para o meu amor Uou, você vai meu amor Cinco minutos depois do gol Gol de puta Gol de puta, ela vacilou da porra, velho O gramado agora Gente, me deu mole aqui no meu ponto Cinco minutos depois, mas vamos que vamos Chovendo pra caralho Bola escorregando, o Lucas Arcandio tenta me encaixar a bola Aí é soco pra frente Igual uma malhadinha, murro na cabeça Bum, colar pra frente Vacilou da porra Vacilou da porra Dois anos, o Barcelona A risca é de fora, o topo tá molhado, caralho É você, cara É isso aí, tem que arriscar de fora Boa 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 Cabeça da porra Subiu Que pariu, velho Boa Que chance, acho que eu quero tanto, velho Cabeçada No primeiro tempo, a Vitória começou jogando bem Esses primeiros dez minutos Dominou a partida, fez o gol E morreu Vamos ver se no segundo tempo, com as alterações aí O time melhora Intervalo de jogo, o som de Bel Marques aqui, viu Selva Branca na cena E o Vitória, depois do gol, morreu Intervalo de jogo aqui O Vitória tem que voltar melhor, viu Isso, pelo menos se empatar Exato O time pesou, o time pesou Na mão que vamo Vai lá, vai virar, pô Vai empatar agora O André aqui da Vitória Amado Mandar um abraço com essa torcida Que eu tenho o máximo de carinho Agradecer a recepção de vocês aqui Tamo junto Tamo junto sempre Vocês estão sempre bem-vindos a ser vídeos Viúri, Amigão, Marcelo Valeu, Vitória Amado, tamo junto Tô com a galera de Leoz aqui, ó Dez anos sem acompanhar o Vitória lá no estádio E hoje tem que vencer, né Obrigação Obrigação Vamos ver se melhora no segundo tempo Vai virar Vamos nos derrubar Cara, o Dantas é lento para caralho Já perdeu umas duas na corrida aqui já A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL